A Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém celebrou no dia 26 de agosto sua fundação, onde completa exatamente 18 anos de intensa dedicação à Igreja e aos irmãos. Este foi um dia de muita graça para nós, dado que o iniciamos com uma fervorosa oração de laudes solene, rezada na Capela da Exaltação da Santa Cruz, na sede da comunidade. A celebração eucarística foi presidida pelo Padre Marco Antônio, pároco da Paróquia de São Jorge, no bairro Independência, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Há 18 anos, a Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém surgia a partir do amor de um coração todo consagrado a Deus, o de nossa fundadora, Verônica de Souza Jordão. Com 24 anos e determinada a fazer de sua vida uma oblação por toda a humanidade, ela iniciou uma incansável subida ao Calvário, arrastando consigo muitos homens e mulheres de boa vontade, que, como ela, responderam ao apelo do coração de Jesus para estar com Maria aos pés de sua cruz. Somos Comunidade de Vida e de Aliança, fundada em 26 de agosto de 1996, que é constituída por sacerdotes, leigos celibatários, solteiros, casados e viúvos, que, por um chamado do Senhor, decidimos doar nossas vidas pelo reino de Deus, tendo no batismo e na confirmação a fonte de nossa consagração e missão. Assim sendo, nesta feliz data, nós celebramos com intenso júbilo todos esses anos, inteiramente marcados por uma contínua intervenção do Pai, que quis para si almas que consolassem a Jesus e, ao mesmo tempo, se unissem por amor ao preço da redenção. Também celebramos o florescer desses 18 anos, rendendo louvores ao Senhor pelos novos caminhos de vivência e missão que estão sendo empreendidos graças ao horizonte de evangelização que se amplia, manifestando a urgência dele em expandir o nosso carisma. Nós temos por carisma estar com Nossa Senhora aos pés da cruz pela redenção da humanidade e a nossa missão é formar os filhos de Deus até a maturidade de Cristo. E realizamos isso por diversas iniciativas de evangelização e formação, buscando restaurar a dignidade da pessoa. A comunidade, segundo seu carisma, atua junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Chamados a viver a espiritualidade da cruz, imitamos o exemplo de Maria, a Máter Dolorosa. Maria recebe da igreja o título de Corredentora, pois ela é a grande colaboradora na redenção, através do seu sim total à vontade de Deus. É imitando Maria, em seu sim, aos pés da cruz, que a comunidade se une ao sofrimento de Jesus e se oferece com Maria como vítima de amor e oblação ao Pai, vivendo a renúncia de si mesmo em toda doação pela igreja e pelos irmãos. Justamente nesse espírito é que o Padre Marco Antônio conduziu sua humilha, convocando a gratidão e ao louvor todos os membros presentes na celebração, uma vez que a comunidade, dizia ele, é um dom do Pai para este tempo e para este mundo. Comentando a primeira leitura da liturgia, recordou que a tradição de uma comunidade é o carisma de fundação. É nessa forma de ser e de viver que toda a força e expressão de sua novidade se transbordam na vida de um membro. E como a comunidade, em cada um que deu o seu sim a Deus, é verdadeiro dom, exortava-nos a renovar a entrega, o ardor, a alegria e o amor na Eucaristia. Preciso, concluiu ele, morrer para mim mesmo, a fim de frutificar. Em Cristo não há cruz que não leve à ressurreição. Ele está no meio de nós. Na intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Unidos com o amor, que abraça a cruz, Unidos com o amor, aos pés de Jesus, com Santa Maria, causa de nossa alegria e nossa esperança. De um dia também chegamos ao céu.